Vamos falar de proteção? Será que você está desligando o seu console da maneira correta? Ou será que você está deixando ele ligado 24 horas durante toda a madrugada em meio a fortes chuvas e quedas de energia? E se você não usa filtro de linha, eu tenho um aviso pra você. Primeiro você vai aprender como fazer o desligamento completo do seu console da Microsoft. É muito simples. Basta ir em configurações. Em seguida, na guia geral, vá para opções de energia. Aqui você terá o botão chamado desligamento agora. Ele serve para desligar completamente o seu console. Após fazer isso, o LED indicativo do seu console irá apagar e você assim poderá estar removendo ele da tomada ou simplesmente desligando o filtro de linha, caso você use. E se você ainda não utiliza essa maravilha da proteção eletrônica do mundo moderno, eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar diretamente na Amazon com frete grátis. Se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like, se é novo no canal, se inscreve e até o próximo com muita emoção. Que coisa absurda essa.